Estamos de volta com mais um API News, eu sou Arthur Torres e vamos às novidades do mundo das APIs. A Vuldo Manufacturing Startup de Nova York recebeu um aporte de 4.4 milhões de reais para investir em sua nova API. A nova API da Vuldo Manufacturing faz com que o pedido seja enviado automaticamente do site deles para a fábrica. O pedido é impressa em 3D, embalado e enviado para o endereço de destino. E o cliente só precisa escolher as cores e o material. Além disso, a API também disponibiliza a cotação de preço em tempo real e opção de entrega em endereço individual ou variados. Além de embalagem personalizada e inclusão de outros materiais à remessa. Essa opção é muito interessante porque permite que outras empresas criem campanhas utilizando a impressão 3D da Vuldo. Tudo isso feito de forma automática, vale a pena reforçar essa parte. A Universal Studios utilizou o serviço da Vuldo Manufacturing para organizar uma campanha onde fãs do Jurassic World receberiam dinossauros de plástico para comemorar o lançamento do filme. Isso poupou muito tempo da Universal porque os fãs apenas enviavam o endereço no formulário e já recebiam em suas casas os dinossauros. A API da Vuldo Manufacturing deixou a empresa mais próxima dos clientes, deixando o serviço mais ágil e automatizado. É possível utilizar as APIs do Google Maps para encontrar o que você quiser. São apenas 3 passos para configurar a API do Google Places. É muito simples e dessa forma é possível encontrar hospitais, corpos de bombeiros e até restaurantes próximos da sua casa. Dessa forma, se por exemplo você tiver um aplicativo de venda de imóveis, você consegue mostrar os lugares próximos ao imóvel de forma muito mais fácil e simples, ganhando a confiança do seu consumidor. Para ter acesso à matéria completa, entre no link na descrição e em nosso site www.mundoapi.com.br Vá manter todas as informações, o passo a passo e até exemplos de códigos que você poderá utilizar. Teremos o IPA Summit no dia 31 de agosto. Começa às 7h30 da noite, termina às 10h30. Vão ser 6 palestrantes incríveis, um conteúdo que você vai poder acessar da sua casa. Vai ser muito bacana. E em setembro, no dia 29, teremos o Mundo Conectado, que será um evento presencial aqui em São Paulo. Vai acontecer na sede do Mercado Livre. Vai ser muito bacana. Vão ter vários palestrantes de alta qualidade, de altíssimo nível. E esperamos todos vocês lá. Os links estão aqui na descrição. Até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho